Fala seus faradaisos, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar de novo de Era 7 Um jogo sensacional que trouxe uma atualização para todo mundo aí, tanto Free to Warning quanto aquelas pessoas que investem Exatamente, aquelas pessoas que estavam jogando totalmente gratuito e estavam tendo dificuldade em passar, subir de rank A atualização que teve vai ajudar o que? A pessoa ter mais cartas, né? Cartas onde elas estarão com nível maior e também token, tá? Exatamente, a atualização que teve aí foi sensacional e hoje nós iremos falar dessas atualizações aí pra vocês, certo? Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to Learn, jogue para ganhar peça a vocês que não for inscrito, por favor Se inscreva aí, aquele gesto nobre da sua parte, onde ajuda demais aqui o vídeo alcançar outras pessoas que queiram saber mais sobre o mundo da blockchain Jogue em games, jogue para ganhar ainda mais jogos totalmente gratuito, que nem Era 7 Eu acredito que é um dos jogos aí que mais está pagando se você é Free to Warning, né? Onde você vai entrar de graça e ganhar A única coisa que o jogo te pede é o que? Que você seja bom em jogos de carta Exatamente, se você for bom, você vai conseguir jogar totalmente gratuito e sacar, certo? Vamos lá, então vamos lá para a gameplay, vou mostrar pra vocês o que que foi mudado ali O que que nós tivemos de atualização, certo? Certo? Aqui, estamos aqui na tela da gameplay, né? Estou no modo expedição Esse modo expedição eu vou passando gradativamente e vou ganhando token, certo? Se vocês notarem aqui, ó, aqui eu tenho uma medalha que ela me dá 4% a mais de token em cima de cada fase, certo? Exatamente, essa nova atualização aí vai te dar uma porcentagem a mais de token por você passar as expedições aqui, certo? Exatamente, cada medalhinha dessa daqui aparentemente te dá 1%, como eu tenho 4%, eu ganho 4% em cima de cada telinha dessa daqui, né? Aqui era para me ganhar 1.5%, porém, o meu deck aqui que eu estou utilizando, né? Que é esse daqui, ó, teste 003 que é folha e machado, diminui pela metade, certo? Diminui pela metade, era para me ganhar 0.75% Como eu tenho mais 4%, eu ganho 0.78%, essa é uma das atualizações aí para quem está jogando gratuito ou para quem está investindo Essa daqui é uma das atualizações que veio para os dois ambientes, né? Tanto para quem investe quanto para quem está jogando totalmente free, ó Dei um ok aqui, ganhei esse token, exatamente, essa daqui foi uma das atualizações Agora, para quem está jogando completamente free, veio algo muito, mas muito significativo aí para quem está jogando totalmente free Teve muitas pessoas que falaram no vídeo lá onde eu soltei que dava para ganhar totalmente gratuito Falou que quando chega ali numa determinada partida ou quando ele vai passar de rank, falava que fica muito difícil Exatamente, até para mim, quando eu vou trocar de rank, vem muito bots, né? E por isso que eu escolho ali jogar entre de manhã e de tarde, porque tem uma probabilidade de pegar mais pessoas do que bot, né? Então, sempre eu procuro jogar nesses horários, porque a minha chance de pegar bot é bem menor Porém, essa atualização que teve para as pessoas free, exatamente, essa atualização praticamente melhorou quase 100% das pessoas que jogam totalmente gratuito Por quê? Ó, no modo campanha aqui, o que que acontece? Vamos voltar aqui, ó Aqui é a primeira telinha, eu passei essa telinha todinha e passei metade dessa daqui Ainda tem mais um monte aqui para mim passar, certo? Vamos voltar aqui E o que que acontece nesse modo campanha? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu passei duas vezes Então, eu ganhei uma carta level 2 e ganhei outra carta level 2, exatamente Para aquelas pessoas que só estavam jogando free e só tinha carta level 1 Agora vai ter carta level 2, exatamente, você vai conseguir ter carta level 2 Então aqui fica algo muito significativo, aí você vai passando Se você ganhar 8 vezes aqui embaixo, aqui ó, recompensa, 8 vezes, né? 8 wins Você ganha uma medalhinha dessa daqui, ó, tá vendo? Eu já tenho 4 medalhas Então, quanto mais você jogar aqui, ele é a mesma coisa, tá? Você tem uma recarga aqui diária, cada vez que dá, eu acho que 2 horas, você ganha 1 de energia Então, você pode jogar aqui, certo? E quando chega nesse determinado ponto aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, você ganha uma medalhinha Quando você chegar aqui e passar, você ganha uma medalhinha, certo? Porém, essa medalha, que nem aqui, eu vou mostrar pra vocês Aqui tinha uma medalha que eu acabei de ganhar, certo? Para você ganhar essa medalha, o que que você tem que fazer? Você tem que vencer 3 vezes, exatamente, 3 vezes a mesma tela Na primeira vez, você vai ganhar 2 tokens Na segunda vez, você vai ganhar 4 tokens Na terceira vez, você vai ganhar uma medalha, certo? Lembrando que você, além de ganhar as medalhas, você ganha token também aqui Então, se você está jogando totalmente free Realmente, vale muito a pena você investir aqui também No vídeo que eu soltei sobre top 3 jogos NFTs Eu falei pra vocês comerem isso daqui, né? Isso daqui é uma coisa crucial pra vocês Porque vocês, toda vez que passarem isso daqui Vocês irão ter mais cartas, certo? Então, basicamente, é 2 coisas que você que está jogando completamente free E quer tirar dinheiro desse jogo Vocês tem que massacrar o Kick Mate E o modo campanha agora que saiu atualizações, certo? Então, essas atualizações que vieram Essas duas atualizações que vieram Como eu disse, esse jogo, ele trouxe essas duas atualizações Tanto pra quem investe, quanto pra quem está jogando free Muito boa Porque normalmente você vê atualizações frequentes Para quem está investindo, né? Isso daí é algo muito significativo Porque a empresa em si, o projeto em si Ele está olhando os dois lados da moeda, né? Quem está jogando free e quem está jogando com investimento Isso daqui é algo muito importante para a comunidade em geral, né? Tanto pra quem está jogando free, quanto pra quem está investindo Então, galera, quem está jogando free Essa é uma oportunidade pra você melhorar o seu deck Melhorar tudo aqui Melhorando o seu deck aqui no modo campanha Você consegue aumentar mais o nível do que que mete E depois você vem pro modo expedição E começa a ganhar aqui, certo? É basicamente uma maneira aí de vocês estarem ganhando Depois de juntar uma quantidade elevada de tokens Você consegue sacar e estar reinvestindo em diversas cartas Que nem eu falei pra vocês, né? O meu objetivo aqui é sempre melhorar o quê? A minha mineração, né? Vamos dar um tiro aqui Que eu acho que eu tenho carta pra abrir Quem ficou até agora vai ver aí a abertura de cartas Vamos abrir aqui a carta, né? Eu acho que eu acredito que eu tenho 3 ou 4 cartas aqui Vamos abrir aqui, ó Vamos dar 4 tirinhos Será que nós tiramos uma lendária? Se nós tiramos uma lendária aí já é estouro Vamos ver aqui, vamos dar 4 tirinhos aqui Vamos ver Será que vai vir coisa boa, galera? Será que vai vir coisa boa? Tirando uma época aqui já estou de bom grato, tá, galera? Uma época aqui já me ajuda demais Mas que nem eu falei pra vocês O meu objetivo nesse jogo, né? Desse Play to World É aumentar o máximo Oh, olha 3 cartas, né? Eu vendi uma dessas daqui Então temos 3 cartas épicas aqui Já estou de bom grato, ó Uma épica, uma rara Essa carta aqui vale bastante, galera 4 de arma, ó Essa carta aqui vale bastante, hein? Nós tiramos 2 épicas e 2 raras Tem mais 3 aqui Então vamos sumonar mais 3 cartinhas aí, certo? Então daqui a pouco nós iremos ver quanto que está o nosso Hash Power Já aumentamos aí 100 de Hash Power Só hoje, tá? Isso daqui é muito significativo, galera Então vamos ver Aqui não tem chance de vir lendária, né? Só épica e rara, certo? Então vamos ver, vamos ver Ó, uma rarinha Outra rara E mais outra rara, certo? Então tiramos aí Mineração 2.550 Nós estamos com o Hash Power Certo, galera? O objetivo agora é 3.000 de Hash Power Vamos que vamos, certo? Então basicamente, galera Que nem eu falei pra vocês O meu objetivo está focado mais aqui Na mineração Em vez do jogo Mas o jogo Está trazendo diversas atualizações Pra quem está jogando completamente gratuito Isso daí é algo bem importante Pra vocês ficarem de olho, certo? Então é isso, galera Mais um vídeo de era 7 aí Com atualizações Tanto para free to player Quanto para quem está investindo Se esse vídeo aqui fez algum sentido Pra você, galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo, hein?